Olha, eu nunca passei por um susto desse, sabe? Ele tá sendo desavisado, assistindo o show do Djavan e ele te chamar pra cantar. Realmente eu não tava esperando isso. O Djavan foi super ansiosa, eu bloqueei minha agenda esse final de semana, já tinha avisado. Logo que o Djavan anunciou a tournée, quando eu vi a data do Rio, eu bloqueei os dois dias e falei Eu não vou trabalhar porque tem show do Djavan. E aí a gente conseguiu, meu marido também trabalha em fogo, a gente conseguiu o filho, eu já tava no céu. E pra fechar com chave de ouro, o Djavan e o Geneloso como sempre me chamou, eu realizei dois sonhos. Assistir Djavan em casa e poder cantar com ele, porque também é triste pra mim, tá todo mundo. É, eu cantei uma louvura que foi uma música que a gente produziu e depois a gente fez junto com a Gatu, que é a madrinha do nosso casamento, inclusive. A gente cantou essa música porque é uma das minhas músicas show bonitas do Djavan. Eu vi que tava aí no final, trabalhando no setlist, mas eu não me avisava que ele fosse chamar a nome. Eu já imaginava. Quando ela falou, vamos no show do Djavan, eu falei, ó, ele vai chamar a nome. Ela falou, não fala isso, pelo amor de Deus. Não, não, meu Deus. Chegou aqui, tinha um cara lá de trás gritando, chama isso, chama isso. Não, é, não foi nada programado. Que bom, a gente tinha, você fala, você que vinha por cá, ele ficou feliz que eu tava vindo, acho que ele ia me chamar, eu não tava esperando não. Me pergunte, Djavan. Olha o susto que você tá dando com os amigos. Foi isso. Obrigada. Isso pra mim tá sempre. Pode passar até encerrar minha camisa.